Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um receptor da FSKY que eu gosto muito que na verdade ele substitui o D4R2, é o módulo X4R tem duas versões desse receptor, tem o X4R normal, que é essa daqui e tem o X4RSB, o X4SB significa de S-Bus a diferença é que esse daqui tem 3 canais PWM e mais 8 canais PPM ou seja, eu consigo ligar a minha controladora via PPM, usando 8 canais e mais 3 canais normais, 3 canais analógicos, é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês ligados direto no receptor já a versão USB, que é de S-Bus, você consegue ter até 16 canais nele aqui usando S-Bus, ou se não, em ambos 4 canais somente tá bom? Então, bem bacana, eu vou fazer o Bind aqui com o Taranis e vou demonstrar pra vocês como funciona esse carinha aí usando esses 11 canais, no caso desse aqui tá bom? Pessoal, antes de continuar, queria dar um recado pra vocês muita gente me pede se eu não vendo equipamento, se eu não vendo algumas coisas aqui pessoal, eu tenho recebido bastante coisa então tá ficando complicado de gerenciar tudo aqui tem muita coisa guardada, tem uma série de coisas então o que eu vou fazer? eu vou deixar sempre em todos os vídeos, tá pessoal? em todo vídeo daqui por diante vai ter o link de uma planilha dos equipamentos que eu vou disponibilizar pra venda então sempre na descrição do vídeo vai ter uma listinha, uma planilha lá que você clica e já abre com todos os equipamentos que eu tenho à venda eu vou manter essa planilha atualizada o que vendeu, o que não vendeu, o que vai entrar de novo e assim por diante, tá? são todos os equipamentos que eu usei nos vídeos aqui do canal e não tem mais utilização então tem bastante drone, tem rádio, tem óculos de FPV tem bastante coisa que eu já não uso mais são coisas um pouquinho mais caras pra eu poder ficar sorteando fiquem tranquilos que os sorteios vão continuar sem problema nenhum mas essas coisas que são com valor maior eu vou acabar vendendo então tá aqui embaixo na listinha tá bom? o valor não é de coisa nova não é valor que o pessoal cobra lá no Mercado Livre um valor abaixo, tá? um valor justo, né? são coisas que eu já demonstrei não vou ficar tirando foto porque tem vídeo de tudo no canal então na planilha tá bem detalhado lá tem uma observação se tem algum detalhezinho, alguma coisa ou não tá bom? tem interesse? dá uma olhadinha aí na planilha beleza? e aproveitando também se inscreve no canal compartilha o vídeo dá o like que ajuda pra caramba aqui fechou? então vamos virar aqui a câmera e já mostro aqui pra vocês o como usar o X4R lembrando que o link dele também tá aqui na descrição do vídeo bom pessoal eu tô aqui com o X4R ok? então vou mostrar pra vocês o que vem dentro dele aqui tá? deixa eu abrir pra que nós possamos ver deixa eu ver se não vai estourar o áudio aqui não vai puxar aqui a caixinha de lado tá aqui o receptor vocês podem ver que ele é bem parecido com o D4 D4R2 tá? que eu já usei bastante aqui no canal em vários projetos um receptor que eu sempre gostei muito tá? e agora vou substituir por esse cara aqui porque ele é bem mais eficiente também tá bom? tem já o receptor o XSR também que eu usei naquele nosso no Drone Racer no Racer Top mas aquele lá ele tem a antena um pouquinho diferente ele não tem o mesmo alcance que esse aqui tá? então vamos lá vamos ver o que tem na caixa desse cara aqui então tem o receptor tem um cabo que esse cabo aqui serve pra ligar a Smart Port tá? ele tem além da Smart Port ele tem o sensor de bateria também que é aqueles sensores analógicos que a gente pode usar então você vem com esse cabinho aqui e o pino branco é da Smart Port tá bom? vem com dois jumpers ok? e aqui no meio o manualzinho de funções tá? vou deixa eu tirar o zoom aqui porque senão eu fico com o manual na frente tá? então vamos lá vamos fazer o processo de bindar o receptor aqui com o rádio tá? então eu vou pegar aqui eu tenho vou mostrar usar aqui o Taranis tá? deixou entrar aqui deixa eu escolher um modelo aqui pegar aqui o DRL aqui que não tem nada feito o que que eu vou fazer? eu vou vir aqui embaixo e vou escolher o tipo de módulo tá? aqui nesse caso eu tô com o D16 vou usar do canal 1 até o canal 8 só ok? e vou fazer o inicial processo de bind o que que eu preciso? do receptor desculpa se ficou amarelo tudo a tela aí é por causa da luz aqui do 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 rádio tá? e de um pack de baterias aqui que eu vou usar no lugar de um de simplesmente um 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 alguma coisa aqui tá bom? bom o que que nós vamos fazer? primeiro que eu tenho que colocar o receptor em modo bind né? como é que eu faço isso? pego aqui nele seguro o botãozinho aqui do FS apertado fail safe e alimento o receptor vocês podem ver que eu tenho aqui porta 1 porta 2 porta 3 porta 4 ou o serial bus né? o S-bus ok? então eu vou ligar a alimentação aqui na porta 1 e com o botãozinho aqui do FS ou seja do fail safe que é o processo de bind ele vai ficar apertado aqui tá? então deixou apertar e vou alimentar o receptor tá? pode soltar já vocês podem ver deixa eu ver se o se vai focar dessa maneira aqui acho que não foca vocês podem ver que tá acesa tanta tanto a luz verde no led verde quanto o vermelho ali tá? e aí que que eu vou fazer? vou pegar aqui no rádio e vou dar um enter aqui no processo de bind o rádio começou a piscar aqui e olha aqui o receptor o receptor automaticamente já começou a piscar o verde ou seja ele já fez o bind retiro do receptor e também paro aqui o processo do bind tá? assim que eu alimentar o receptor o led já ficou verde ou seja eu já vinculei aqui o meu rádio né? ao receptor agora olha só que bacana que nós vamos fazer hoje nós vamos fazer um teste usando um equipamento um pouquinho diferente tá? bom primeira coisa eu configurei do canal 1 até o canal 8 ali né? no mas deixa eu passar que eu não vou usar do 1 ao 8 eu vou usar só do 1 até o canal 11 tá? então de 1 a 8 eu vou usar o SBUS tá? ou PPM no caso e o canal onde tá aqui escrito 1 deixa eu até trocar a alimentação aqui onde tá escrito 1 aqui onde tá escrito 1 ele vai ser o canal 9 onde tá o 2 vai ser o 10 e onde tá o 3 vai ser o canal 11 tá bom? eu tô aqui com um servo né? um servozinho e eu vou pegar esse servo e ligar na porta 3 aqui que vai ser o canal 11 tá? então o servinho tá aqui o que que eu vou vir aqui? eu vim aqui no meu rádio e opa e vou vir aqui no meu mixer deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem e vou vir aqui no meu mixer e vou pegar aqui no canal 11 e vou colocar o source sendo o meu aileron tá bom? olha só que bacana que vai acontecer não sei se vai captar aqui o áudio agora fica mais fácil de ver né? então olha lá ou seja eu tô usando do 1 ao 8 no S-Bus ok deixa eu tirar aqui do 1 ao 8 em S-Bus ou PPM ok tá dando um pouquinho de interferência aqui mais o canal 9, 10 e 11 através de PWM diretamente aqui no receptor mas Fabiano como é que eu vou ver que tá correto? agora que entra eu vou pegar esse esse testador aqui né? aquele balanceador da ISDT ele além de tudo é um monitor de pulso PWM olha só que legal tá? então o que que eu vou fazer? eu vou pegar um cabinho de servo e vou ligar aqui na porta de Serial Bus né? se eu não liguei nada invertido aqui olha só que bacana que tem aqui ó vocês estão vendo que eu tô mexendo aqui ó nos demais canais tá? do 1 ao 4 tudo ali e olha só o meu servinho também funcionando tá? ou seja esse receptor ele funciona de maneira mista tá bom? então é isso pessoal é isso que eu queria mostrar pra vocês esse receptorzinho aqui fantástico dá? deixa eu tirar tudo aqui senão vai ficar uma bagunça opa eu não consigo mostrar tudo pra vocês esse receptorzinho aqui fantástico que é o X4R da FR Sky tá? muito legal gosto pra caramba dos receptores da FR Sky e principalmente esse aqui que é uma atualização do D4R Plus sem contar que funciona com os módulos da XJT que é igual o do Taranis tá? do Taranis do QX7 e assim por diante tá bom pessoal? então espero que vocês tenham gostado espero que tenha ajudado aí vocês entenderem aqui o funcionamento desse receptorzinho fantástico e até o próximo vídeo